Em janeiro de 2013, o salário mínimo passa de R$ 622 para R$ 678. Na teoria, um reajuste de 9%, mas na prática, segundo este economista, bem menos, por conta da inflação. Do ponto de vista nominal, o reajuste é de 9%, dos R$ 622 para R$ 678. Mas se a gente vai descontar da inflação, seja que são os aumentos generalizados nos preços das coisas, que ela está gravitando na faixa de 5,7%, 6,1%, se você pega o reajuste de 9%, se você desconta da inflação, o reajuste real, o incremento real sobre a remuneração do salário mínimo é de cerca só de 3,2%. Para o trabalhador, fazer pesquisa de preços é a melhor saída para driblar a inflação. Não tem receita fácil, não. Tem que gastar a sola do sapato, o salto da sandália e pesquisar muito. Tentando procurar produtos similares que garantam a mesma coisa, a qualidade, mas a um preço mais baixo. Então é pesquisar realmente o preço do arroz. As marcas lá que vendem arroz, você está pesquisando e optando pelo mais barato, do próprio feijão. Na escola, tentar encontrar escolas que mantenham o mesmo padrão de qualidade educacional, mas que tenham mensalidades mais baratas. Só o ano de 2013 vai responder a dúvida sobre o impacto desse aumento do salário mínimo no bolso do trabalhador. Nós temos uma projeção de baixo crescimento econômico para o próximo ano do governo. E aí é nesse contexto que talvez faça com que a demanda não cresça. Então a gente tem dois fatores aí. A seca pressionando os preços para cima, mas o baixo crescimento econômico faz com que a demanda diminua. Então vamos ver como não dá para precisar com exatidão como é que vai ser o comportamento. Mas existe uma tendência de elevação dos preços dos alimentos e aí vai atrapalhar quem ganha esse salário mínimo. Mas também temos o baixo crescimento que pode fazer com que os preços não cresçam tanto. Então vamos aguardar aí o que é que essas projeções vão nos dizer no próximo ano.